A minha mãe me disse todos os dias pra ter cuidado com os homens Porque o amor é como brincar com o fogo e eu vou me machucar Minha mãe pode estar certa, porque quando eu olho pra você meu coração fica quente Porque ao invés de medo minha atração por você cresce Eu não posso parar esses tremores que continuam, continuam Eu quero me jogar totalmente no seu mundo Olhe para mim, olhe para mim agora, você está me queimando Desse jeito eu não consigo apagar nosso amor É como brincar com o fogo Oh 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 Meu amor está pegando fogo Agora que me bebe que me brincando com o fogo Oh 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 Meu amor está pegando fogo Ainda não brinquei comigo garoto Brincando com o fogo Oh não, eu já fui muito longe demais De repente nada disso é mais um jogo O amor é vermelho como fogo Então sobe o vento para que ele cresça Isso é um remédio ou veneno, nem minha mãe sabe É um ladrão no meu coração, porque a polícia não sabe Derrame seu óleo No meu coração ardente eu vou beijá-lo ou xingá-lo Eu não sei, mas sinto falta dele Isso é um vício do passado, esse amor é como crack A cor do meu coração é preto Eu não posso parar esses tremores que continuam, continuam Eu quero me jogar totalmente no seu mundo Olhe para mim, olhe para mim agora, você está me queimando Desse jeito eu não consigo apagar nosso amor É como brincar com o fogo Oh 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 Meu amor está em chamas Uh Agora queime baby queime Brincando com o fogo Oh 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 Meu amor está em chamas Uh Então não brinque comigo garoto Brincando com o fogo Eu não posso controlar este caminho flamejante Está se espalhando muito rápido, não me pare Então esse amor pode queimar Esta noite e agora o que eu faço Uh Brincando com o fogo Brincando com o fogo Um Brincando com o fogo